Esta já é a maior greve dos bancários em relação ao número de agências que aderiram à paralisação. Nós vamos conversar aqui com a Eurilha e o Brasil, que tem mais informações sobre como é que está a negociação entre os banqueiros e os bancários. Isso, Larissa. Nós estamos chegando no 23º dia de greve. No país está em torno de 60% das agências fechadas e centros administrativos. Em Rondônia, em torno de 80%. Hoje, ontem, teve uma negociação que os bancos estão pedindo que seja feito um acordo bianual. Os bancários, o Comando Nacional dos Bancários, resolveu pedir uma paralisação para analisar essa possibilidade e a reunião retorna hoje às 15h. Então, nós vamos ouvir os bancos para ver qual proposta vem e para avaliar se há uma melhoria nessa proposta, mesmo que seja ela bianual. Tudo isso está sendo decidido lá em Brasília? Em São Paulo. Em São Paulo. A reunião no Comando Nacional em São Paulo, no Hotel Maxut Plaza, onde fica, geralmente, as reuniões com a FENABAN. E ainda não tem um prazo, então, específico para terminar a greve? Não tem. Tudo continua em negociação. Então, assim, a greve continua por tempo indeterminado. Vamos avaliar, vamos ouvir os bancos. Não tem presidência nenhuma dos bancários. Nós estamos ouvindo e avaliando se há uma proposta que realmente condiza para a melhoria dos bancários. Mas a greve continua por tempo indeterminado. Quais as orientações que vocês podem dar aos usuários? Isso. A gente continua, o essencial continua nos bancos, os 30%. Todos os aposentados estão sendo atendidos. Se houver algum tipo de reclamação, pagamentos que não conseguem ser feitos em correspondentes bancários, a gente disponibilizou em todas as agências números para as reclamações e para devidas providências, caso haja algum prejuízo para os clientes. Então, muito obrigada pelas informações. Está aí, então. A greve não tem prazo para terminar. Com a imagem de Eduardo Lima e Larissa Malta, para o Rondônia Urgente.